O Porto O Porto É mais famoso de todos vitorioso que tenham no coração E para a vitória há de ficar na história a força do campeão É o Porto, é o Porto, o clube português que gosto de ver jogar Já correu o mundo e não encontro outro igual que se possa comprar É mais famoso de todos vitorioso que tenham no coração E para a vitória há de ficar na história a força do campeão Amanhã começa e muito depressa Chegam todos para treinar e tudo se anima ao olhar de cima O nosso Porto a jogar Este campeão já é um padrão de jogar com harmonia Em tudo é mais longe o azul é para nós uma cor que tem magia É o Porto, é o Porto, o clube português que gosto de ver jogar Já correu o mundo e não encontro outro igual que se possa comprar É mais famoso de todos vitorioso que tenham no coração E para a vitória há de ficar na história a força do campeão É o Porto, é o Porto, o clube português que gosto de ver jogar Já correu o mundo e não encontro outro igual que se possa comprar É mais famoso de todos vitorioso que tenham no coração E para a vitória há de ficar na história a força do campeão E para a vitória há de ficar na história extra